Música Olha, o Afonso não vai perder negócio de jeito nenhum e você vai sair super satisfeito aqui da Fiat Florença com o seminovo de qualidade, revisado, com todos aqueles cuidados que você precisa, né Afonso? Sem dúvida, o cliente veio aqui, vamos negociar, o cliente vai ganhar um brinde, ó, olhei no Shop Tour, eu quero ganhar meu brinde, vai ganhar um brinde, vamos negociar, vamos ver o melhor brinde que ele escolha para sair totalmente satisfeito. Com certeza, e dá uma olhada nessa Palio Wicked linda. Olha essa Palio Wicked, é uma Adventure, motor 1.8, completasse esse carro, fora de galeia, suspensão mais elevada e o precinho desse carro, hoje de R$ 42,5 por R$ 39,500. Vem buscar já, já aproveita e viaja nesse fim de ano. Quem quer um carro econômico? Um carro econômico, esse aqui já é uma suspensão mais elevada, é o Millie Way, ele é um 2010 já, tá? A suspensão mais elevada, um carro econômico para você andar no dia a dia, usar no sítio, enfim. Com certeza, e gastar pouco. Exatamente, o precinho de R$ 20,900 por R$ 19,900. Aproveita, e agora? Para finalizar esse Fiesta, é um trail 2006, quatro portas, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, um carro show de bola, o acabamento dele já diferenciado e o precinho de R$ 22,800 por R$ 20,900. Tá lindo esse Fiesta, hein? Para mandar embora mesmo. E tem muito mais aqui no Pátio da Florença, mais de 100 para você escolher. Com certeza. Onde ficar? Marechal Florianos Peixoto, 3501. Telefone? 3213-1515. Seminovos aqui da Florença especiais para você, venha. Vem para cá.